Obrigado. Número regimental. Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Saúde da Segunda Sessão Legislativa. A presidência solicita o registro biométrico. A ata doa por aprovada e peça assinatura. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência retira da pauta as matérias apreciadas na reunião anterior, mantendo apenas a apreciação do Projeto de Lei nº 294, de 2015. Passo a presidência para o deputado doutor Wilson para coloque em apreciação o Projeto de Lei de minha autoria. Tenho a justificativa. Está aqui? Não, mas aqui está. Não tem a justificativa, não tem? O parecer sou eu. O Paulo não está aí, eu avô. Passa para mim. Não pode, o senhor é autor. Suspende aqui um minutinho, deputado. Não, está bom. Grego. Pareceu, vai ser seu. Chama o Grego. É. Projeto de Lei nº 294, barra 2015, segundo turno. Determina a comunicação por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde das ocorrências de embriaguez ou uso de drogas por criança ou adolescente. Relator, deputado doutor Paulo, na sua ausência, solicito ao deputado grego da Fundação se está em condições de emitir o parecer. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Sim, estou em condições. Passo ao parecer. Passo a emitir o parecer para o segundo turno do projeto de lei 294, de 2015, de autoria do deputado Arlen Santiago. A proposição em tela determina a comunicação por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde das ocorrências de embriaguez ou uso de drogas por criança ou adolescente. Aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 11º do regimento interno. Conforme determina, parágrafo 1º do artigo 189 do regimento interno, segue anexa à redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa obrigar aos hospitais, postos de saúde, clínicas públicas ou privados, localizados no Estado, a comunicar aos órgãos públicos e a registrar em um cadastro as ocorrências com todas as crianças e adolescentes que tenham sido atendidos nos setores de emergência por consumo excessivo de álcool ou por uso de droga. De acordo com o projeto, a unidade de saúde que descumprir o que ficou estabelecido será penalizada com aplicação de multa. A proposição determina ainda que a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA, o Conselho Tutelar da região e os pais ou responsáveis legais deverão ser imediatamente informados da ocorrência, além de criar obrigação aos conselhos tutelares, que deverão acompanhar durante um ano a evolução social, escolar e familiar da criança vítima do consumo excessivo de álcool e drogas. Na tramitação de primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proteção e a defesa da saúde estão entre as matérias de competência concorrente da União e dos Estados, cabendo à primeira, a elaboração de norma geral e, aos últimos, a suplementação da legislação federal para atender às suas peculiaridades, diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento... Então, fica suspenso o parecer. Vamos suspender a reunião para alguns minutos, para entendimentos. Estão reabertos os trabalhos? Relator, deputado grego, com a palavra. Retomando a leitura do parecer, diante do exposto, Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 294, barra 2015, no segundo turno da forma do substitutivo nº 1 ao vencido no primeiro turno. Substitutivo nº 1, altera a lei nº 16.276, de 19 de julho de 2006, que dispõe sobre a atuação do Estado na prevenção, no tratamento e na redução de danos causados à saúde pelo uso abusivo de álcool e outras drogas. E alerta o artigo 3º, altera o artigo 3º da lei nº 12.296, de 13 de setembro de 1996, e a lei nº 18.797, de 31 de março de 2010, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e estabelecimentos de saúde localizados no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescido ao artigo 1º da lei nº 16.276, de 19 de julho de 2006, o seguinte inciso 6º, artigo 1º, inciso 6º, ações específicas para crianças e adolescentes que fazem uso de álcool e outra droga a serem desenvolvidas em articulação com o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Artigo 2º, o artigo 1º da lei nº 18.797, de 31 de março de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 1º, nos procedimentos realizados em estabelecimentos públicos e privados de serviço de saúde ou de serviço de interesse da saúde localizados no Estado, somente serão utilizadas seringas e agulhas com dispositivo de segurança nos termos da legislação pertinente. Artigo 3º, a emenda da lei nº 18.797, de 2010, passa a ser, obriga a utilização de seringas e agulhas com dispositivo de segurança nos procedimentos realizados em estabelecimentos públicos e privados de serviço de saúde ou de serviço de interesse da saúde. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, Projeto de Lei nº 294, de 2015, Redação do Vencido, obriga as unidades de saúde localizadas no Estado a notificarem ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público as ocorrências de uso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes, por elas atendidos e das outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, as unidades de saúde públicas e privadas localizadas no Estado notificarão ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público do Estado as ocorrências de uso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes, por elas atendidos. Parágrafo único, as unidades de saúde comunicarão aos pais ou responsáveis as ocorrências a que se refere o CAPT. Artigo 2º, o descumprimento do dispositivo no artigo 1º acarretará as seguintes sanções. Na primeira ocorrência, a unidade de saúde pública ou privada receberá advertência. 2º, no caso de reincidência, a unidade de saúde, se privada, será apenada com multa no valor de 100 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, o FENGS, e se pública, ficará sujeita à dissanção administrativa nos termos de regulamento. Parágrafo único, os recursos decorrentes da aplicação das sanções a que se refere o inciso 2º do CAPT serão destinados à rede pública de atenção ao usuário de álcool e outras drogas. Artigo 3º, o órgão ou a entidade responsável pela fiscalização do cumprimento desta lei, será definido em ato do Poder Executivo. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Presidente, este é o parecer. Em votação, o parecer. Em discussão, o parecer. Eu gostaria aqui de fazer algumas ponderações a respeito desse projeto, porque é um projeto de extrema importância, mas que causa algumas preocupações. Mas foi muito bem apresentado aqui no relatório essas preocupações e foram brilhantemente também sanadas. Uma vez que uma criança ou uma adolescente chega em um hospital, ele está sendo socorrido, está buscando ajuda. Se aquilo ali ficar no inconsciente dessas pessoas, ou no dia a dia de quem está socorrendo essas crianças, esses adolescentes, isso pode às vezes atemorizar e afastar com que essa pessoa busque um atendimento, com que essa pessoa seja atendida naquele momento e, às vezes, agravar um quadro de embriaguez, um quadro, por exemplo, que a pessoa poderia ser socorrida a tempo, mas, em virtude de quem está socorrendo essas pessoas, acharem que elas vão chegar no estabelecimento de saúde e, por algum motivo, vão ser notificadas ao Ministério Público, vão ser notificadas na delegacia, e isso geraria uma grande preocupação para quem socorre esses jovens. Mas, pelo final do parecer aqui, essa notificação será feita aos pais, ao Conselho Tutelar, obviamente, e ao Ministério Público. Então, inicialmente, eu acredito que aqui não gere nenhuma punição para essas pessoas que estão sendo socorridas. Então, eu acho que o projeto realmente tem que ter esta conotação, de não punir quem está sendo socorrido, quem está buscando um atendimento médico. E essa obrigação passa a ser realizada pela unidade de saúde que está socorrendo, fazer essas notificações, até mesmo para que essas crianças sejam acompanhadas e que não voltem a ocorrer esse acontecimento, esse evento da pessoa se embriagar e ainda jovem. Depois, eu até quero, a partir desse projeto, fazer um novo projeto, também obrigando essas instituições de saúde a notificar crianças e adolescentes suspeitas de alguma agressão física ou sexual. Porque, às vezes, tem crianças que são atendidas e que elas não relatam, quem está acompanhando elas também não relata, e, às vezes, tem uma suspeita forte de que essa pessoa foi violentada sexualmente. Então, eu acho que essas crianças e adolescentes também, quando têm alguma suspeita, que elas sejam comunicadas ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar, quando o médico perceber que existe, naquele atendimento, suspeita de alguma violência sexual. Poderia, às vezes, essa emenda ter sido acrescida ao projeto, mas eu gostaria, então, que a gente pudesse fazer um novo projeto para contemplar esta nossa preocupação. Então, em votação, o projeto, como vota o deputado grego? Favorável. Como vota o deputado Celinho? Voto sim. Como vota o deputado Arlen. Eu também voto pela aprovação. Aprovado o projeto de lei. Devolvo a presidência ao deputado Arlen. Passa a terceira fase da ordem do dia sobre a mesma requerimento recebido na última reunião da comissão que foram recebidos. Agora, para a aprovação. O do requerimento 7256, os deputados com a própria permanência como se encontram. Aprovado. O 7263, os deputados com a própria permanência como se encontram. Aprovado. O 7267, os deputados com a própria permanência como se encontram. Aprovado. O 7277, os deputados com a própria permanência como se encontram. 7389, do deputado Cristiano Silveira, os deputados com a própria permanência como se encontram. A deputada Lohana, 74414, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Do 7467, do deputado Caporezo, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento 7477, do deputado João Júnior e João Vítio Xavier, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Do deputado 7485, do deputado Charles Santos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Todos aprovados. Passado à presidência do doutor Wilson. Requerimento do deputado Arles Santiago, que seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para apurar a destituição do diretor clínico e do vice-diretor do Hospital São Lucas, integrante do grupo da Santa Casa de Belo Horizonte. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado da Comissão de Saúde e do deputado Arles Santiago, que seja encaminhado ao doutor Carlos Henrique Diniz de Miranda e ao doutor Francisco Eustáquio Valadares e ao senhor Gabriel da Silva Júnior, as notas taquigráficas desta comissão, que teve por finalidade debater a direção do Hospital São Lucas de Belo Horizonte, ligado à Santa Casa de Belo Horizonte. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento, deputado Arles Santiago, que sejam encaminhados ao promotor de justiça, doutor Luciano, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde, CalSaúde, as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária desta comissão, para debater com a direção do Hospital São Lucas de Belo Horizonte, ligado à Santa Casa, a destituição do diretor clínico e do vice-diretor dessa entidade. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento, deputado Arlen, que seja realizada audiência pública para debater o aparecimento de novas doenças raras e métodos para sua detecção. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento, deputado Arlen, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde e ao Ministério Público de Saúde, pedido de providências para que sejam apuradas e liberado os equipamentos médicos que se encontram armazenados no prédio público da UPA Municipal da cidade de Diamantina. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento, deputado Arlen, que seja encaminhado à senhora Vanessa Campolina Rebello, da Coordenadoria Geral das Promotorias de Justiça e Defesa de Saúde do Ministério Público, os requerimentos a seguir, 6.945, 6.947, 6.969, 2024. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento, deputado Arlen, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de informações sobre a falta de medicamentos para o controle da doença de Wilson, especialmente o medicamento Comprimine. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento, deputado Arlen, que seja realizada audiência pública para debater a realização dos exames de mamografia no Estado, com a presença do secretário de Estado de Saúde, do representante do COSEMES, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, de representantes das Secretarias Municipais de Saúde, dos 10 maiores e dos 10 menores municípios do Estado. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Eu acho que o secretário de Saúde já tem participado algumas vezes dessa comissão, e ele sabe realmente da importância de ampliar o acesso da mamografia e também elencar as principais razões por que é que não temos hoje uma adesão das mulheres acima dos 40 anos à realização da mamografia. Eu acho que tem aí importantes razões que dificultam com que essas pessoas façam a mamografia, e isso é importante para aumentar essa adesão, para que a gente realmente, a mamografia, seja uma ferramenta que reduza a mortalidade e que faça o seu papel, que é o diagnóstico inicial do câncer de mama, o que nós não temos alcançado nos últimos anos, e a gente sabe aí que o câncer de mama está se tornando a primeira causa de morte nas mulheres a partir dos 40 anos. Devolvo a presidência ao deputado Arlen. Indagam, deputados e deputados, se há alguma matéria apresentada, se é apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata, encerra os trabalhos, e desconvoca a reunião de hoje às 13 horas.